É que o emoção não tem emoção, bebê E se é o D.N. nevoa vai Só não viaja É o Tutu Diogo Noventi Ou mais apelado Na matina de plantão fumando um beck sem estresse Ela brotou na favelinha pra poder cê tá pro chefe Vou arrastar pra treta, só é bandida que foze O fetiche da novela cê tá na minha blog Vou te levar pro meu barraco, tufe, tufe, pof, pof Eu tô vindo ele de bernessa e já tô toda molhada Ele chamando pra treta pra fazer uma cachorrada Hoje, hoje a noite inteira Ai vai ser sacote, vai ser só no Под Vai ser só no Pod Hoje a noite inteira Ai vai ser sacote, vai ser só no Pod Ai Diogo no beat Você é foda pra carai Caralho, Deni no beat Você está demais, rebote Na matina de plantão fumando um beckers sem estresse Ela brotou na favelinha pra poder cê tá pro chefe Vou arrastar pra treta, só é bandida que fode O fetiche da novinha, cê tá na minha bloca Vou te levar pro meu barraco, tu fico, tu fico a roupa Eu tô vendo ele depressa e já tô toda molhada Ele chamando pra tentar pra fazer uma cachorrada Hoje, hoje a noite inteira Mas vai ser sacote, vai ser só no fode, fode, não é só no fode, fode Eles fode com a nossa piroca, com a nossa piroca, eles fode Vai ser só no fode, fode, não é só no fode, fode Eles fode com a nossa piroca, com a nossa piroca, eles fode Vai ser só no fode, fode, não é só no fode, fode Hoje, a noite inteira Mas vai ser sacote, vai ser só no fode, fode Vai ser só no fode, 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 fode Vai ser só no fode, 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 fode Obrigado.